Olá, bom dia! São 10 em ponto. Está no ar a TV Antagonista, primeira edição dessa quarta-feira, 18 de janeiro de 2017. A TV Antagonista, você já sabe, tem duas edições ao vivo em streaming pelo www.oantagonista.com. Se você perdeu, tem uma reunião, quer ver depois, quer ouvir depois, quer ver na TV da sua casa à noite, vai estar lá no YouTube. Não assinou o YouTube do Antagonista ainda? Gente, tem que assinar, vai lá para a gente ser um canal super, hiper, gigante. Tem o YouTube do Antagonista agora com vários vídeos por dia. A gente tem também o Plantão Antagonista, que foi inaugurado ontem. Tem também os vídeos no Face do Antagonista, no Twitter, enfim. TV Antagonista tem vários produtos. A gente chama de TV porque a gente é antiguinho, né? A gente não sabe que nome dá ainda para essas coisas. Mas enfim, vamos ao assunto que é o primeiro do dia, é o mais quente, que é a entrevista coletiva do ministro da Defesa, Raul Jungmann. Forças Armadas nos presídios. Se você ainda não teve tempo de ler no Antagonista, saiu já o decreto daquilo que foi anunciado ontem. Lembra que foi anunciado pela presidência da República, que as Forças Armadas iriam nos presídios. O Cláudio Dantas já falou para você que isso já havia acontecido lá em Manaus, nesse mesmo presídio que deu problema. Mas enfim, saiu isso hoje e foi marcado pelo governo uma entrevista coletiva do ministro Raul Jungmann da Defesa às 10 da manhã. governo, governo, Brasil. Vocês acham que eles têm a mesma pontualidade britânica que nós aqui, que os Antagonistas? Não, né? Nós estamos esperando, ainda não começou. Mas você não se aperte, porque assim que começar, você vai ter informação quentinha num plantão Antagonista para você. Vamos em frente. Você leu Antagonista hoje de manhã? Eu li. Eu falei, não, não é possível. São informações exclusivas, sim, da delação da Odebrecht. Tem uma série de posts ali. Aí entrei em contato com ele, com o Diogo Mainart. Falei, Diogo, isso veio de você? Deve ser muito difícil para ele falar desse assunto, da delação da Odebrecht, porque é uma coisa que chega muito perto do Lula. E tem ali, se está chegando perto de uma prisão do Lula, será? Diogo não gosta de falar nesse assunto. Vocês, que acompanham o Antagonista, eu sei que vocês não gostam nem de pensar nessa possibilidade. Mas Brasil, temos que falar disso. Isso é um dever, é um fato. Enfim, sei que é muito duro para vocês e que é muito duro para ele, mas vamos direto à Veneza, ouvir Diogo Mainardi falar das novidades exclusivas do Antagonista sobre a delação da Odebrecht. Vamos lá. Madelaine, eu estou atrás dessas delações há um tempão. Eu já ofereci um rim em troca dos depoimentos do Marcelo Odebrecht e ninguém deu bola para mim. O que eu soube ontem à noite, de uma pessoa que está envolvida nessas negociações, foi que em pouco tempo, provavelmente na semana que vem, o STF já vai homologar o acordo dos executivos da Odebrecht com o Ministério Público. Semana que vem. A coisa correu muito, foi... a homologação vai ocorrer antes do que nós prevíamos. A questão agora é estabelecer a ordem de prioridades. E esse é o meu trabalho, o trabalho do Antagonista, trabalho dos meus colegas, o seu trabalho também. Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, o que nós temos é um processo em andamento, já, com uma denúncia oferecida, acolhida pelo Sérgio Moro, que investiga a compra do Instituto Lula e a cobertura do Lula também em São Bernardo do Campo, em nome de um laranja, o primo do José Carlos Boulay. Esse processo já está... já tem uma coleção de provas. A PF já demonstrou praticamente tudo que podia ser demonstrado. A empresa que o Odebrecht usou para comprar o terreno, os documentos que foram encontrados no sítio do Lula, sempre a respeito desse mesmo terreno. O contrato fraudulento da Marisa Letícia com o Glaucus Costa Marques, que é o primo do Poulay e o laranja da cobertura. A gente tem tudo, a gente tem tudo, tudo, todos os documentos já estão na mesa do Sérgio Moro e o processo já está bem encaminhado. As delações, as três delações do Odebrecht vão complementar isso, vão corroborar tudo que já foi descoberto pela PF e pelo MPF e vão resultar na condenação do Lula em pouquíssimo tempo, porque a nossa expectativa é que a coisa levasse mais tempo, tanto a homologação quanto o desmembramento da homologação, o envio desse material para Curitiba, mas a coisa correu, a coisa correu, está na bica de acontecer a primeira condenação do Lula, não há como escapar. É um processo importantíssimo, porque foi ali que a PF revelou a existência de uma planilha em nome do Lula, em nome do amigo, que contabilizava toda propina que era descontada da grana roubada da Petrobras pelo Odebrecht e que era entregue ao PT. Ali tem todo o caminho, toda a trilha do dinheiro que pega a cúpula da Urcrim, a cúpula do PT. Em primeiro lugar, o Lula, em segundo lugar, Antônio Palotti, que é o grande operador dele, em terceiro lugar, o ministro da Fazenda, Guido Manteca, que substituiu, que assumiu esse papel, muito mais próximo da Dilma Rousseff do que do Lula nesse caso, e que assumiu esse papel depois que o Antônio Palotti foi deixado meio de lado, porque já estava todo encrencado em investigações e apurações e não podia mais desempenhar esse papel sujo. Então, é isso aí. Os jornais vão pegar esses 900 depoimentos, 77 executivos, e vão misturar tudo. Vão fazer uma baderna danada e vão denunciar todo o deputado do Ceará ao mesmo tempo em que denunciam o Lula. A gente não. A gente vai fazer uma triagem e mostrar que o que tem precedência é o que já está em andamento, o que já está quase com o martelinho do juiz determinando a primeira pena para o comandante máximo da Urcrim. É isso aí. Bom, como vocês viram, o Diogo não gosta desse tema. E olha aqui, Brasil, isso aí foi um recado que nós vamos ter que ficar lendo todos esses documentos. Não pode sair publicando só uma denúncia sobre o deputado do Ceará, tipo, pegar a primeira página e ler. Porque de ontem para hoje, aqui nesse site, você que acompanha, eles publicaram praticamente, sei lá, três volumes da Bassa de documento. Não estou entendendo isso não, Brasil. Eles leem mesmo os documentos todos. E aí, para provar que eles leem mesmo, nós vamos a outra exclusiva que é isso aqui. Projeto Alfa. Amigos de Manteiga foram beneficiados com o contrato do Banco do Brasil. Aí eu comecei a ler, comecei a ler, né? Como é que é esse contrato e não sei o quê. Eu quase chamei o Padre Quevedo. Aí eu descobri o que é esse Projeto Alfa. Tenho aqui um... Brasil, isso é uma atividade paranormal. É tudo o que sabemos até o momento. Se você quer entender um pouco mais, ouça o Momento Antagonista. Veja o Momento Antagonista com o Cláudio Dantas ontem. Fui até conversar aqui com o pessoal na Empiricus. Ah, isso é um tipo de coisa que vocês recomendam para ganhar dinheiro. Eles falaram, não, pelo amor de Deus. Fica aí na sua. Vamos fazer outros tipos de investimento. A questão é a seguinte. Dois amigos de Guido Manteiga chegaram para uma seguradora que pertence ao Banco do Brasil e falaram assim, ah, vocês querem mudar de sede? A gente tem uma oferta para vocês. Aí eles falaram, a seguradora falou, ah, que legal. Como é que é essa sede aí? Ah, então, a sede não tem. Mas, se você me ajudar, eu vou construir um super prédio. A gente firma um aluguel antes de ter o prédio. E aí, vocês vão para lá com esse aluguel que a gente firmar antes. Eu dou a garantia, construo. Ok, isso até existe no mercado. Mas parece que os preços estão meio estranhos. Parece que tudo aí tem que ser investigado. Isso se chamaria Projeto Alfa. Por que que é estranho? Porque tem este nome aqui, Vitor Sandri, que é um amigo antigo de Guido Manteiga. Não é só um conhecido. É um cara que já apareceu em casos policiais. Enfim, já apareceu em Lava Jato. Todo mundo que aparece aqui, BTG, todo mundo que vai aparecer nesse caso, tem um monte de posts no Antagonista, está enroscado em algum outro caso. E aí tem um prédio enorme construído pela W Torre, que é no Morumbi, aqui em São Paulo. Gigantesco, aquelas coisas espelhadas, enfim, de São Paulo. E com esse aluguel de 32 milhões mensais com a BB MAFRE, seguradora do Banco do Brasil. É uma exclusiva aqui do Antagonista que eu aconselho você a ver. A gente tem também uma outra exclusiva que foi conseguida pela equipe do Antagonista, que são 6 bilhões do FII FGTF para o Debrecht. Atenção você aí que está tentando sacar seu FGTS. Você vai lá, não consegue nunca, né, Brasil? Tem até aquele rapaz que pergunta quanto é que rende o FGTS. O Arthur, do Mamãe Falei, que é 3% ao ano, Brasil. Então, para esse pessoal aqui, esse FII é um fundo de infraestrutura do FGTS, que várias empresas receberam. E tem documentos exclusivos que a gente está mostrando no Antagonista. Tem um documento mesmo no site, para você que gosta de documento ver, mostrando quem recebeu quanto nesse esquema que era, que se suspeita de ter sido intermediado via pagamento de propina, que é aquela coisa envolvendo o Geddel e o Cunha. E, enfim, a notícia que foi do dia de ontem, teve até aposta de quanto que ia durar isso. Guilherme Boulos não dormiu na cadeia. Você que é pobre, que já teve uma experiência assim, você deve ter dormido na cadeia. Mas, rico Brasil, você já virou rico dormir na cadeia? A gente vê poucas vezes, essa não foi uma das vezes. Como vocês vão ver neste vídeo, ainda era dia claro quando ele saiu. Vamos ver. Lutar não é crime! Lutar não é crime! Bom, depois disso, Guilherme Boulos deu a entrevista coletiva à imprensa, onde ele fez ali propaganda do que ele estava fazendo. Ele não mora, é claro, nesses locais invadidos. Ele não é um moço que não tem teto, estava lá fazendo propaganda do seu movimento, recebeu a solidariedade de pessoas que não têm nenhum problema com a justiça, que obedece muito a lei, tipo, ex-presidente Dilma Rousseff, ex-presidente Lula, apoio super valioso, enfim, Brasil é rico, né? Quem tem bons advogados não dorme na cadeia. E para a gente acabar, nós vamos aqui à cereja do bolo. Você já se prepare, abra o seu coração. Então, aliás, vem cá, junta o seu coração no meu para essa cereja do bolo, porque eu sei que você vai querer entrar nesse poste para abrir o seu coração, Brasil. O PT lança a campanha de Lula nas ruas. Quem está dizendo isso não sou eu. É o PT. O que você deseja para Lula em 2017? Brasil, vocês estão perdendo a noção, PT. Não dá para sair perguntando isso assim aberto. Eles colocaram o que você deseja para Lula em 2017. E eles escreveram, fomos para as ruas perguntar. Assista e deixe sua resposta nos comentários. Eu ia deixar a resposta, mas eu preferia assistir. Vamos assistir a agência PT nas ruas? Quer assistir? Vamos assistir, vamos lá. Continue corajoso, com muita saúde, com muita posição firme. Então, o que eu espero é que ele venha com força, com garra, que Lula venha nos braços do povo. E a gente precisa que ele retorne para que a gente possa avançar nas conquistas. E que ele é o principal brasileiro para ajudar a mudar o nosso país. E o que eu desejo é um direito fundamental de todo cidadão, que é o direito de justiça, o direito à liberdade, o direito à verdade. E que a história dele seja respeitada. O que eu desejo para o presidente Lula? O primeiro que eu desejo para o presidente Lula é muita saúde, muita paz, muita tranquilidade. Conte conosco um grande ano para o senhor e para todos nós. Brasil, a minha dúvida é, sou eu que estou com problema ou não tinha ninguém na rua? Eles foram às ruas? Pergunta presidente, vice-presidente da CUT, Pacarina Vitral da Uni. Brasil, eu não sei se faz muito tempo que o PT não vai para a rua ouvir o que as pessoas querem dizer. Se é uma coisa assim de negação, precisa ouvir a voz rouca das ruas. Mas assim, o evento do PT fechado, num lugar alugado, aquilo não é rua. Entendeu? Rua é rua assim, pública, que tem em todo mundo. Se você está achando que o evento fechado do PT é rua, deve ser esse o problema que está dando nas eleições. Porque vocês acham que ali no evento do PT a rua não é, Brasil. Tem mais rua fora, entendeu? Então aí, fica essa dica super importante para você que é militante do PT. Existem mais seres humanos além dali. Ali não é a rua. E para você que está sem fazer nada, que tal ir lá dizer o que você deseja para o Lula? Enfim, essa foi a edição das 10 da manhã da TV Antagonista. Daqui a pouquinho a gente vai ter um plantão com a coletiva do Ministro da Defesa, Raul Jungmann, falando das Forças Armadas nos presídios. Ele vai explicar como é que vai funcionar isso. A entrevista coletiva ainda não começou, né? Estava marcada para as 10 da manhã, mas a gente vai acompanhar. Assim que começar, a gente traz as informações para vocês. Vocês sabem, TV Antagonista ao vivo, 10 da manhã e 4 da tarde por streaming. No www.antagonista.com Ao longo do dia, a gente pode ter plantões especiais também por streaming. Mas a gente tem também os vídeos no YouTube do Antagonista. Não assinou ainda? Vai assinar já, agora, que você não pode perder. Está muito legal. Assina o Facebook do Antagonista, assina o Twitter. E é isso. Até já. Beijo. Tchau. Tchau.